Grupo 10 de Adalve, saudamos a igreja, boa paz do Senhor! Amém! Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui me falaram de um lugar Onde o Rei dos Reis está A reina há Onde o Todo-Poderoso está Assentado em Seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei Cantar, quando eu passar Os portões Celestias Com os ángulos Para sempre, para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu Rei Cantando o hino Em adoração Em adoração Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje, sempre Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois de que esse é o que não falta E coroa até teremos Ali Teremos com os ángulos Voaremos com arganjos Oh, 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 oh Onde livre viveremos Oh, oh, oh E pra sempre, então, diremos Oh, oh, oh Santo, santo, santo Santo, santo, eu irei Cantar, quando eu passar Os portões Celestias Com os ángulos Oh, oh, oh Para sempre, para sempre estarei Vem, vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Obrigado.